Fala galera, aqui é o Lua Gamer e estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E hoje, galera, estou trazendo mais um Addams para vocês, o Addams do filme Sonic, que acabou de lançar. Acabou não, faz um tempinho que já lançou, sei lá, mas se lançou, é isso, né cara, porque eu estou meio desinformado, eu só vim trazer o Addams para vocês, que eu achei muito importante, mas então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para uma mostra do Addams. Mas então galera, voltei aí, como vocês podem ver, cara, a seta aqui já está modificada, tá ligado? Mas então tá, como você vai estar conseguindo achar o Sonic e achar o que foi adicionado nesse Addams? Depois que você tiver instalado o Addams, tudo certinho, cara, você abre aqui o seu inventário, né, e já vai estar aqui nessa lupa, cara, independente em que craft você estiver. Daí aqui, cara, deixa eu estar indo aqui, ó, nos spawns, como sempre, tá ligado? Nos spawns aqui, ó, vai ter, ó, Robotic Nave, Invocador do Sonic, é, Robotic Nique e Nave do Robotic Nique, né, então é isso, né? Eu acho que é só isso, cara, beleza, ok, vamos estar pegando aqui, deixa eu ver qual que é esse, tá o Robotic Nique e aqui, cadê, cadê? Aqui é a nave do Robotic Nique, aí, certinho, beleza, peguei aqui certinho, né, o que eu tinha feito de cagada, né, então vamos estar spawnando aqui, é, o Robotic Nique. Esse daqui é um vilão, tá ligado, lá do, do Sonic, cara, você é louco, velho. Essa daqui, velho, vai ser Robotic Nique em nave, né, eu acho que esse daqui é a nave do, é, o Robotic tá dentro da nave aqui, tá ligado? Ó lá, e esse daqui vai ser só a nave do Robotic Nique, né, tô primeiro mostrando aqui pra vocês, é, o vilão, né, e esse daqui só tem a nave do Robotic Nique, né, Que isso daqui é só a nave, então, pra gente poder andar, tá ligado? Tentei como você, ó, Ride, então tem como até a gente, ó, tentei como a gente andar nela, tá ligado? Que é a nave do vilão, tá ligado? Então, é isso daí, cara, vamos estar saindo daqui, vamos ver como é que eu posso estar saindo daqui, cara, acho que eu tenho que matar, né, tem que matar, sim, tem que matar pra sair, cara. Tem que matar pra sair, velho, sério isso. Vamos estar matando pra gente sair, então, né, é, só isso que eu único defei do Addams e matei, beleza? Certinho. E aqui, cara, temos o invocador de Sonic, cara, que a gente vai estar invocando o Sonic, velho, cê é louco, mano. Ó o Sonic, velho, cê é louco, mano, igualzinho ao Sonic do game, ao Sonic do filme, cara, cê é louco, esse Addams tá muito top pra você estar baixando, cara, então eu recomendo muito você estar baixando. Então, cara, é muito top, tá ligado? Esse bichinho rápido aí, mano, dá pra você fazer uma machina do Sonic, ó. Mano, muito legalzinho, tá ligado? Mas então, é isso, né, que eu queria estar trazendo pra vocês hoje, e eu já volto. Mas então, galera, eu espero aí muito que vocês tenham gostado, né, trouxe aí o vilão do Sonic e o Sonic, né, porque sem o Sonic o vilão, tipo, não existiria nesse Addams, tá ligado? Mas então, é isso, né, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aqui o seu like, que é muito importante mesmo, e se ainda não se inscreveu aqui no canal, cara, cê tá esperando o quê, velho? O que que você ainda não apertou nesse botão vermelho aí? Se inscreva e ativa o sininho. Mas então, é isso, né, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeus, falous e fu...